Se arrumando, porque chegaram, né? Chegaram, né? Cagando, eu tô louco. Ó, como eu não tô boa hoje, todos os telefones recolhidos, né? Olha a porta pros rapazes. Tá aqui já, começa. Dailando vai ficar chocado aqui, ele já... Dailando, teu macho chegou! Tá na toalha, senhor. Tá na toalha. Cadê ela? Deixa eu ver se ela vai... Ah, é, que menino. Olha ele, cagando. Isso, tá nervosa. Chegaram, bolha as meninas. Eita, eita. Tirar a saudade, né, menina? Ah, eu não queria gravar essa mesa. Que coisa fina. Ó, que tremendo. Ó, que menina. Bora, meu filho, entrar. Que charme é esse? Tá me tremendo. Oxe, meu Deus. Tá gelada ela, meu Deus. Oxe, é mesmo. Ó, o macho atroiado. Como é que o macho vem... Não, minha filha. Não dá o retorno ali. Tudo pareidão. Pra dobrar e vir pra cá. Pois eles foram por trás... Pra vir pra cá. E essa outra... Se passa na... Cadê ela? Ó, maimoto. Ah, maimoto. Esse é o macho que minhas filhas gostam. Esse é o macho que minhas filhas gostam. Eita, 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 eita. A tua ficou ruiva já. Pessoal, cadê? Eu quero ver. Entra. Tava com saudade. Ele tava falando no carro. Veio o caminho todinho comentando. O rabo era pra eu ter ido contigo. Hein? Ó, cuidado que aqui tem câmera. Pelo amor de Deus. O caminho todinho, pô. Era pra eu ter ido contigo. De novo, era pra eu ter ido contigo. O saudade, ele tá falando. Tu abandonou tua comparsa. Ei, pera ainda, cara. Pera ainda. Tu abandonou? Deixa eu pegar você agora, que agora eu vou esculhambar. Agora eu vou deixar mais igual era antes não, viu? Só por conta de você. Como é que João Pessoa é do lado de Recife? Homem que gosta, pega seu carro, vai na madruga, vê, volta, vai fazer os compromissos e vai lá de novo. Pai, você quer que eu seja um robô, ué? Robô não. Não, mano. Tu não é cantor, estourado. Blá, blá, cá, 200 contos. Que isso? Mas quem quer andar de blá, blá, cá, né? Táxi particular. Exatamente. Então, 300 contos. Mas eu, mas tem que ter uns compromissos. Você troca. Vamos lá. Vamos fazer a lógica. O dia tem quantas horas? 24 horas. Mas tá, Caio, eu vou me matar também. Ai, tá vendo, Daniel? Só o que eu queria. Uixi, como é fácil. Como é facinha. Aqui, chega. Meu Deus. Eita, só de bico aqui. Chega, Caio, vê tua ruiva. Eita, eu vou tomar no queixo, tá estressado. No queixo, não, na testa. Ai, que ruim, irmão. Que ruim, minha linda. Que ruim, minha linda. Que ruim, minha linda. Que ruim, minha linda, tá linda. Não, deixa eu ver. Agora não. Nem colocou o cabelo ainda, né? Quase nós, que rápido. Aí teve que trocar. O que foi o cabelo ainda, cara? Aí, que eu acho que tá tendido. As caspas. Botaram o preto, aí, como botaram os paredes. Aí subiu a hora pra botar. Tudo pra ninguém ver. Entendeu? Tive que sair. Aí, vai, não sei. Aí, eu veio embora. Aí, você, eu não passava o cara de boa. Aí, eu não vou olhar. Aí, quem tá... Aí, quem tá... Aí, ó. Foi rápido. Tá nervoso. Vê quem brava. Ainda bem que é preto. Meu Deus, Deus sabe. Deus sabe em todas. Passou a bala de branca. Deus sabe em todas as coisas. Tem banheiro ali, ó. Ninguém está ali fazendo nada. Tá vendo? Deus faz. Ah, mano. Olha a coisa que tá assim, ó. Eu juro. Não, irmão. Sério. As coisas do... Demelê com o brau na sua matura. Só pontinho, só pontinho, só pontinho, só pontinho, só pontinho. Ei, não, hein, não. Não é minha filha, não sabe os pontos da minha música. Essa, eu não sei, nem vou me envolver. Já, dá agora ou dá que é a roupa? Já, agora. Agora. Ei, eu sei que é. Tá bom, dá uma cara. Ele é o bosta, fica aí, vai. Tô lindo. Ei, também que é? Ei, também que é? Tô rebolado lá, cara. Honra. Olha essa puta. Honra, honra, honra. Cebola. Eu não escolho. Meus músicos são muito educativos. Eu amo isso. Ele ganha. Eita, jogou um gatinho. Alá, mostra aí o que é com fiel, Alá. Isso! Ai, menina. Ui, leve isso, irmã. Eita, Lari. Filha, filha HS, filho. Minha playlist durante esse mês é só essa. Tô proibida de gravar outras. Só a arminha. E aí? Não. O quê? Uma brejinha, uma coisinha mais pra frente, alvorizado. E aí? Olha, fizeram as paz num casal ali, ó. Tem gente de bico. Mas se resolver logo com o passa. Jogou um brosso aí de bico pra frente. Não confia, hein? O que tá acontecendo aqui? Não confia em mim. Quem confia, cara? Essa cara de bandido. Confia. Aham. Nossa, tu confia. É, se ele for o que ele diz, que mostra nos históricos, que sofre por tudo o dia todinho, é bom, né? Mas se ele for um teatro, bicha. Eu não sou, não. Não, dizendo que se for. Não, mas se for, não, eu não sou. Cara, está, hein? Vem com o sentimento dela. Não, ela tá emocionada. Minha filha aqui, Daniela. Falou de mim a semana toda. E aí? Olha. Vou ficar bem sentada. Vou ficar até com o dono. Maculadano. Tá risonha. Tchau, senhor. O amor faz isso. A gente tá riado assim, né? Faz isso na pretenda. Tá bom, tá no fim. Pra passar. Por favor, por favor. Eu tô tão finha. Mas domingo o manto vem, tu sabe, né? Ele nem tá pra saber, não. Tá pra saber, não. Ninguém tá pra saber, não. Ninguém tá pra saber, não. Ninguém tá vendo, não. Ninguém tá vendo que ela tá emocionada? Alguém tá vendo que ela tá emocionada? Não, não. Tem nem vidro aqui. Dá certo, vai. Quer o quê? Ó. É rápido. 20 minutos, viu? É rápido. Enquanto você vai comprar a bebida que a gente vai comprar a bebida. Não, eu sou boa. 30. 30. É bebê vermelho. Vocês vão querer beber o quê? Não, eu tenho uísque ali no meu carro já. Jack de maçã veia. Eita, beijo. Cheio de promessa. Fico como? Acabou? Mas se tu não beber, os filhos podem beber. Eles bebem, então sei que eu gosto mesmo. Como? Dê uma aguinha dessa. Cheio a boca d'água. Deu. Não, não. Não, não. Se o senhor vier beber, né? A senhora for dar um beijo nele. Pode não, hein? Ele não é louco de fazer isso comigo, não. Vou pegar ele lá agora.